Olá, tudo bem? Ó, tô aqui naquela feirinha de Ribeirão Pires. Tô eu, meu irmão, minha cunhada. Hoje tá funcionando tudo aqui, viu? Aquele dia que eu vim tava fechado, mas hoje tá tudo aberto, ó. Tem até feira aqui, ó. Feira mesmo, ó. A barraca de doce, tá vendo? A gente veio pegar raleu esse doce aqui, ó. Eu e meu irmão, a gente gosta muito desse doce. Eu vou dar um rolê aqui nessa feirinha, chama Vila do Doce. Tem de tudo aqui. Tá aberto aqui, ó. Olha quanta coisa de crochê bonito aqui, tá vendo? Vou tentar filmar aqui pra vocês, ó. Tem vários trabalhinhos de crochê, olha que bonito, ó. Olha que bonita. Olha ali também, ó. Ali é petit war, né? Nossa, tem muita barraquinha aqui aberta, ó. Eu filmei aqui à noite. Tava tudo fechado, mas hoje tá tudo aberto aqui, ó. A gente veio dar um rolê aqui. Vamos ver aqui. Aqui é casinha de cachorro. Casinha pra... Olha que graça. Olha só roupinha pra cachorro, olha. Só roupinha pra pet. Olha cada coisa bonita. Nossa, quanta roupinha. Olha. Olha, lotado de roupinha. Ah, fantasia, ó. Pena que eu não tenho mais o Ozzy, né? Que pena. Ó. Coletinho. Aqui é outra lojinha. Olha que bonita essa lojinha também. Aqui também, ó. Panos de prato. Tudo pintado. Olha que bonito o trabalho, né? Agora chega o Natal, ó. Já tem pinturas de Natal. Oi, boa tarde. Tudo bem? Gostoso, meus paninhos. Lindos, muito lindos. Vai vir mais paninho de Natal, viu? Eu tô vendo aqui. Já tem desenhos, né? É muito bonito. Eu já filmei a tua loja. Mas vim à noite. Ah! Tava tudo fechado. Eu vim à noite aqui. Fiz um vídeo, coloquei no canal. É que na minha idade é só médico. Nem hoje nem podia abrir direito. Porque eu vim do médico agora. É, eu vim passear com minha irmã e com minha cunhada. Que eles estão acostumados a vir pra cá direto. Eu falei, ah, deixa eu fazer um vídeo enquanto é de guia, né? São os panos de prata e a minha filha que borda. Lindo, muito lindo, muito lindo. E eu sou nas bonecas e saia pra dança, pra essas coisas. Ai, cada coisa bonita, né? Mas tá bom. Muito obrigada, viu? Fica à vontade, senhora. Muito obrigada. Olha aí, gente. Cada pano lindo. Ó. Olha aqui a Emília, ó. Que bonitinho, né? Isso aqui já é pra quarto de criança. Aqui já é chaveirinho, ó. Tá vendo? Quanta coisa bonita aqui. Ali é peixe, peixaria. Olha que peixaria. Eu já filmei aqui pra vocês, mas foi à noite, né? Ó, aqui é a feira mesmo. No meio do espaço aqui. Ali tem um palco, ó. Bacana pra caramba. Aqui tem mais lojinhas. Ó. Aqui tem mais lojinhas. Olha cada pijama gostoso pro frio, né? Uma delícia, não? Tudo de soft. Agora vocês vão lembrar daqui, ó. Lembra da... Das motos que eu filmei? Só que o dia que eu vim, era noite. Tava tudo fechado aqui. Tudo fechado. Hoje não, ó. Hoje tem os manequins aqui, ó. Os pijamina. Vou mostrar outra moto pra vocês. Que coisa bonita, viu? Aqui tá os pijames, ali a feira. Essa aqui é que eu te falei. Foi plantada aqui, né? Ela foi montada aqui, ó. Vocês já ouviram falar naquele filme, A moto fantasma? É essa aqui, ó. A moto fantasma. Isso aqui é aqui na cidade de Reverão Pires, interiorzinho de São Paulo. Aonde tem a Vila do Doce. Tá mais curto que o meu, né? Olha quanta fruta. Não, o dela tá bem curtinho, né? Essa fruta aqui deve ser uma delícia. Eu tenho mó vontade de experimentar. Acho que a... Ai, como é que ela chama? Como chama essa fruta? Pipaia? Pipaia? Por que? Você tá com pressa? Olha o que é fruta aqui, pessoal. Que delícia. Cada fruta boa, ó. Verdura. Olha que espetáculo de feira. Aqui é em Reverão Pires, pessoal. Essa feirinha chama Vila do Doce, ó. Você entra aqui, tem várias barracas, restaurante. Aqui é onde a gente costuma comprar o quibe, que é enorme, que é uma delícia. Nessa barraca aqui, ó. Meu irmão já sentou lá. Olha o tamanho do quibe, ó. Toda vez que a gente vem pra cá, a gente come. Esse é o meu. Esse aqui é o do meu irmão. Agora a gente vai pegar o caldo de cana. Vou ficando por aqui, pessoal. Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.